Sonhei que eu era O estrelado do céu Eu via o povo cantando embalado Na xinga de um carrocé Do sonho eu via a sanfona e a zabumba Batendo tão forte, parecendo o coração No ding-ling, no triângulo, a poeira Que sai do chão, mas um lhe compre embebeta o coração Pois nesse passo o som do arrasta-pé Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Voei, voei Pra o meu amor encontrar E quando beijei com luz A lua veio nos admirar É que era São Luan E mais atento a mocidade Junto a chama da pogueira Novos sonhos vão rolar Riacho do navio Corre pro Pajeú E o Rio Pajeú vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peito Ao contrário do Rio Nadava contra as águas E desse desafio Caia lá no mar Pro viacho do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho pro viacho do navio Rever o meu ranchinho Fazer minhas caçadas Veias pegar de boi Andar na vaquejada Dormir ao som do chicalho E acordar na passarada Laiá, 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 laiá Só, meu amor, não vá-se embora Não vá-se embora Ou fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu negro e chora Seu negro chora Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho Pois quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais, não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O cantinheiro se apagou O zamponeiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O cantinheiro se apagou O zamponeiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O zamponeiro cochilou Se inscreva no canal Você vacilou, você vacilou Você vacilou, você vacilou Não quis, não viu, não dançou Aquela música alegre Olho com olho na praça Na beira da pogueira Boca com boca se fala No dia da feira Dia da feira Agora a sanfona Começa a tocar No céu as estrelas São muitas, eu vejo Enquanto a espiga de milho Não assa E quando a espiga de milho Não assa Vem brincar de balão Vem brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar, brincar de balão Brincar, brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar de balão Beijo, beijo Mas você vacilou Erera, uerera Mas você vacilou Eu quero ver, pega, pega No salão é porró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é porró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é porró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é porró A noite inteira É noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você Pra ver qual é Pega na tua mão Numa ciranda Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você Pra ver qual é Pegar na tua mão Numa ciranda Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Que é de fogo Arte, dói o coração Sobe que nem um balão Faz a gente viajar Parece estrela Em noite de São João Feito chama de fogueira Fico doido de tesão Eu quero ver, pega, pega No salão é porró A noite inteira A noite inteira É noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é porró A noite inteira É noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você Pra ver qual é Pegar na tua mão Numa ciranda Pra ver como é que anda O amor dessa mulher E é de fogo Arte, dói o coração Sobe que nem um balão Faz a gente viajar Parece estrela Em noite de São João Feito chama de fogueira Fico doido de tesão Eu quero ver, pega, pega No salão é porró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é porró A noite inteira É noite de São João É noite de São João